A EA soltou o novo trailer aí do FIFA 23, o novo e primeiro trailer até o momento. Vamos reagir juntos. Eu sei que talvez vocês já tenham assistido, mas não tem problema. Vamos reagir junto aqui, mano. E é aquela coisa, né? A EA sabe vender o seu produto, rapaziada. Trailer de FIFA sempre é muito legal. O da hora é que... A legenda falou que é Caio Ribeiro, Gustavo Villani e o narrador claramente não é, né? Olha o Richarlison já e o Tottenham. O gramado parece estar mais bonito e eu torço para que assim esteja mesmo, mano. Porque o gramado do FIFA 22, o FIFA 21 é meio chapadão. Golaço. Hyper Motion 2. Mais realismo. Mais animações também teremos no FIFA 23. Então eles melhoraram a Hyper Motion que já tem no FIFA 22. Ficou, opa, ó o cruzamento de três dedos, mano. Da hora ali o sistema de colisão. Ó, o gramado realmente parece estar mais bonito, hein, mano. Tomara, velho. Novo sistema de falta. Quero ver como é que está isso, mano. Porque o atual eu não curto. Vamos ver como é que vai ser esse. Times femininos, como eu já disse, bem legal. Quer dizer, nem sei se eu já falei isso, né? Mas legal, times femininos ali, vocês viram. O drible ali rapidinho que o Vini Jr. deu é um que o Paquetá fez na seleção brasileira. Copa do Mundo, mano. Aí não tem como ficar empolgado, mano. Que isso? Muito doido, mano. A Keira que vai ser capa do jogo, né? Destaque do Chelsea. E o Mbappé mais uma vez com o menino propaganda master do jogo, né? Mbappé voando junto com a EA Sports. É bem legal que vai ter aí times femininos. Bem da hora mesmo. Olha a comemoração da hora do Dias do Firmino. Rapaziada, não tem como não ficar maluco vendo o trailer, né? É o que eu falei. A EA sabe vender o produto dela. Fato, ela sempre faz trailer muito caprichado. Mas hoje em dia, isso não serve só para o FIFA que eu vou falar. Antes de a gente comprar um jogo, os jogos são caros. Vale muito a pena você testar de alguma forma. Às vezes tem uns jogos que lançam a demonstração que você consegue baixar de graça para ver. Outros jogos, no caso como o FIFA, tem um período de teste, né? Eles lançam lá pelo EA Play. Não sei se ainda vai ser assim, mas no FIFA 22 foi. E aí você consegue testar o jogo por 10 horas e ver se você vai curtir ou não. Porém, se você não tiver acesso a nada disso, você tem que esperar lançar e assistir os vídeos aí da galera para ter uma ideia melhor, tá? Então sempre muita calma nessa hora. Mas o hype com o trailer é real. Tipo assim, mano, a EA sabe fazer um trailer muito bom e a gente fica empolgado de assistir. Não tem como não. Vai ter Copa do Mundo, mano, para começar. Então vai ter modo Copa do Mundo. Vai ter Copa do Mundo feminino no jogo também. Times femininos. A gente viu que vai ter o Hyper Motion 2. Tipo, o 1 foi legal no FIFA 22. Até a EA atualizar o jogo aí diversas vezes, meio que destruir a jogabilidade. Mas, se eles conseguirem melhorar. Enfim, a gente sempre espera o melhor, né? Tipo assim, o Hyper Motion é legal. Então a Hyper Motion melhorada tem tudo para ser mais legal ainda, entenderam, né? Agora umas paradas aqui que eu curti bastante. Graficamente, parece que está mais bonito aqui o rosto dos jogadores. Parece que está mais real, tá? Claro que aqui é um trailer. A gente tem que esperar realmente ver isso no jogo, ali jogando. Mas assim, ó. Você nota que está mais bonito, tá vendo? A textura da pele dos jogadores aqui do rosto parece que está mais legal. Uniforme já é uma coisa que a EA faz bem há muito tempo. Então os detalhes dos uniformes estão legais. Já é assim aí no FIFA passado, retrasado. E aqui continua bem legal o novo uniforme do City. Inclusive, está bem bonito. A gente nota que graficamente também a gente não tem uma evolução muito grande, né? Tem uma melhoria, se nota que está mais bonito, mas não é um salto gráfico muito legal. Outra parada que eles falaram é que vamos ter melhoria nas torcidas, nos estádios e na atmosfera do jogo, né? Eles falam que, tipo, eles querem trazer a atmosfera de match day, né? Tipo o dia da partida, entendeu? Fazer o negócio, um bagulho ali imersivo. Vamos ver como é que vai estar. Se eles conseguirem, vai ser legal para a gente que curte jogar futebol. Jogar o FIFA, no caso. Time feminino, como eu falei, sensacional, né? Vai ter uma Liga da Première aí, se eu não me engano, mano. Olha aí. Chelsea ali, no caso, e City, já com uniforme novo também. Hyper Motion 2. Eles falaram que vai estar mais real, com mais animações. Tem tudo para somar no jogo. Tem tudo para ficar melhor. Novo sistema de cobrança de falta, né? Me parece que está meio confuso isso aqui, velho. Olha só. Tem um gráfico aqui, mano. Tem a distância. Achei legal que eles botaram a distância 24 metros. Já aparece também a habilidade da jogadora em questão. Ou do jogador, depende de quem você for bater a falta, né? Mas se liga. Tem aqui a precisão, a força e a curva. E o nome da jogadora em cima, a posição dela. Legal. Demais. E aí, mano? Está bom ou não? Eu não sei. Isso aqui, quando eu puder testar, eu vou poder falar melhor para vocês. Mas teremos um novo jeito aí de cobrar faltas e pênaltis. Aqui, detalhe na jogadora, né? Que botaram o cabelo realmente bem bonito graficamente para ela. Nova bola da Primeira Liga. Isso provavelmente não importa muito, mas só estou mostrando mesmo. Teremos também a bola da Copa do Mundo, porque vai ter Copa do Mundo. E o mais legal é, vai ter a Copa do Mundo do Qatar e vai ter a Copa do Mundo feminina também, que acontece ano que vem. Isso aqui foi um ponto muito da hora da EA. Bom, e temos mais algumas informações no site oficial da EA, rapaziada. Como eu já falei, a Copa do Mundo, então, confirmada, masculina e feminina. Legal demais. Mas temos também aqui times femininos, tá? Jogue com os times clube femininos pela primeira vez na história no Esportes FIFA. Com as ligas da Barclays, FA Women's Super League e a Division 1 Arkema. Enfim, uma eu acho que é a Premier League, a outra eu não sei de onde é que é. É, talvez, League One, campeonato francês, porque eu vi ali PSG Lyon também. Então, teremos isso aí no FIFA 23. Além disso, aproveita a tecnologia de captura de movimentos Hypermotion 2, na próxima geração, que traz movimentos realistas exclusivos da futebol feminino no FIFA 23. Cara, foi o que eu falei, na Hypermotion 1 é legal e ela acontece no FIFA 22 que a gente tem agora. Só que, como que funciona o FIFA? A EA vai lançando diversas atualizações que mexem na gameplay durante o ano aí de jogo. Então, o jogo no lançamento foi 1. O jogo que a gente tem hoje é completamente diferente. Eu não sei como é que vai ser isso no FIFA 23. A gente vai ter uma melhora de uma ferramenta que é legal, que é a Hypermotion, tá? É torcer pra eles conseguirem aí arrumar e não ter tanta atualização que mude a gameplay durante o próximo jogo. Se tiver, é pra melhor e não pra pior. Olha, tem até mais uma informação sobre a tecnologia, rapaziada. A evolução na revolucionária tecnologia de jogabilidade Hypermotion, com o dobro de captura de dados de partidas, rende ao FIFA 23 mais de 6 mil animações de futebol autênticas e realismo a cada vez que você entra em campo. Tem também crossplay, o que é legal, tá? Crossplay aí pra galera do Playstation, pode jogar contra a galera do PC e do Xbox. Inclusive, nova geração aí pra Play 5, Xbox Series X e também para PC, tá? O PC finalmente entrou aí com um jogo de nova geração, porque no FIFA 22 o PC não é nova geração, tá? Só pra você ter uma ideia. Mais recurso de jogo, uma nova mecânica de chute, de risco e recompensa. Sistema de cobrança de faltas, pênaltis, escandeios renovado e uma física mais realista trazem a imprevisibilidade do futebol ao jogo de todo mundo. Isso aqui só testando e esperando pra ver como é que vai ser. Ultimate Team, tá? Galera que curte Ultimate Team, temos mudanças, né? Pra começar, Heroes e Icons especiais da Copa do Mundo. Teremos isso. E também teremos aí uma mudança no sistema de entrosamento, tá? Olha só, um sistema de entrosamento melhorado para lhe dar uma forma inédita de jogar e montar o seu time dos sonhos. Modo Carreira. Aí, ó. Galera que curte Modo Carreira. Vive seu sonho futebolístico como manager ou atleta no Modo Carreira 23, que permite que você defina sua personalidade como atleta. Gerencia algum dos maiores nomes de futebol e vivencia uma nova forma de aproveitar a sua temporada com os melhores momentos jogáveis no modo carreira mais autêntico da história do FIFA, né? Ele sempre mete uma dessa. Mais autêntico, mais diferente, mais evoluído, que tem mais novidades. Mas dizem que tem bastante mudança nesse modo carreira, porém, é aguardar também pra gente ver como é que vai ser isso. Fica ansioso. Tomara que tenha e sejam mudanças boas. Experiências de match day. Foi o que eu falei durante o trailer. Eles querem trazer mais imersão durante a partida, né? Então, se liga. Replays em realidade aumentada aos gramados ultra realistas. Gramados ultra realistas. É aqui que me ganhou, velho. Tipo, ah, Lucas, é só um gramado. Nem vai fazer tanta diferença. Sim, mas eu gosto. Tipo, uma parada que me irrita um pouco no F2. Não é que me irrita, né? Mas, sei lá, eu fico conversando com vocês quando a gente faz um vídeo de react, por exemplo, do PES, do FIFA, que tem edições do jogo que o gramado parece que é chapado, mano. Você olha para o gramado e parece que ele é liso, tá? E o gramado não é assim. A gente sabe, né? Então, aqui eles prometem trazer um gramado ultra realista. Tomara que seja assim, cara. Porque dá mais imersão. Dá mais impressão que você está jogando um jogo real, né? E não um jogo de videogame. Eu sei que é um jogo de videogame, mas a gente sempre quer algo mais próximo da realidade. Pelo menos com o FIFA. Mas destaca o que vai ser para a próxima geração. E agora temos aqui também novidades pro Clubs e volta a futebol, tá? Dizem. Isso aqui ainda, ó, vai rolar anúncio ainda de modo carreira. Esses modos de jogo ainda vai ter anúncios sobre eles. Mas dizem que Pro Clubs e volta a futebol vão ser misturados. Então você vai fazer o seu personagem jogar os dois modos aí. O que vai ser bem legal também. Talvez traga mais movimento aí ao jogo, né? Nesses modos. Traga, talvez, o maior público também. Porque, mano, são modos de jogo legais. Mas isso é meio esquecido pela EA. E a galera não joga porque não tem muita... Sei lá, não tem muito apelo, tá ligado? Eles quiseram botar lá o volta arcade flopado, né, mano? Convenhamos. Não é muito legal. Mas eles dizem que vai ter o volta arcade. Mas tem que fazer umas paradas diferentes pra galera curtir também. Pra dar vontade de jogar. Agora sobre preços. Então aqui, ó, entrei na loja da PlayStation, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Temos essas edições. A Standard, temos a edição Ultimate. E temos a edição Standard de Play 4. Então essas duas aqui primeiras são de Play 5. A edição, vamos dizer assim, normal de Play 5, custa R$338,90. Tá na pré-venda. A edição mais top, que é a Ultimate, custa aí R$498,90. Salgado pra caramba. E a edição de Play 4, custa aí R$298,90. Eu achei caro. Sempre acho caro, tá? Por isso que eu falo. Mano, antes de você comprar, testa o jogo de alguma forma. Não conseguiu testar? Você não conseguiu baixar de alguma forma pra testar? Assista uns vídeos. Assista vários vídeos e, sei lá, mano. E tenta pegar uma opinião aí. Tenta formar uma opinião sua. assistindo os vídeos pra você ter uma ideia. Porque é caro, tá? Pra você não comprar e não se arrepender, tá? Porque, mano, R$498,90 a edição Ultimate, R$338 e R$298 no Play 4. Realmente é caro. Rapaziada, assim que tivermos mais novidades sobre o FIFA 23, fiquem tranquilos. Vamos ter vídeos. Vão sair novidades do modo carreira, do modo volta, do Pro Clubs, do Ultimate Team. Então sempre quando sair novidades, a gente faz vídeos aqui conversando um pouco. E eu mostro pra vocês o que saiu, a gente debate nos comentários, comenta o que vocês acharam. Aquela parada, né? O trailer tá bonito. As tecnologias, tá tudo bonitinho ali, né? Vamos ver o que a gente vai ter pela frente. Falta pouco, né? A gente tá chegando em agosto, o jogo sai em setembro. Tá final de setembro, dia 27 e dia 30, se eu não me engano. Então, assim, manos. Tá aqui, ó, na verdade, ó. A versão Ultimate, dia 26 do 9. Então falta pouquíssimo, tá ligado? Ah, outra coisa que eu acabei esquecendo de falar. Se você é assinante do EA Play, ó. Você tem um desconto na versão Ultimate e provavelmente na outra versão também. A versão Ultimate caiu pra R$449,00. Então fiquem ligados nessa também, tá? É isso, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam. E vamos lá, né? Que vem o FIFA 23. Mais um FIFA pra gente reclamar, jogar. Enfim, de tudo um pouco. Tamo junto e até mais.